eu estou aqui no Fora Artes que fica em West Palm Beach jardim maravilhoso ele aqui é da prefeitura quem vem aqui não paga nada para entrar e olha só que maravilha que tem as flores exuberantes tem vários ambientes para você olhar de plantas e esse barulho de pássaros barulho de água correndo é muito gostoso o que você achou que eu vou estar fazendo mais vídeos deste modo um super abraço e nos vemos no próximo vídeo